Olá, boa tarde. Reta final de campanha e os presidenciáveis agora vão ajustar o tom do discurso para tentar conquistar os indecisos. Na TV, os candidatos inauguram o estilo paz e amor. Dilma Rousseff e Aécio Neves vão deixar de chamar o outro de mentiroso ou leviano, por exemplo, repetindo o modelo água com açúcar do debate de ontem. Mas a calmaria será apenas em uma das frentes. Enquanto na TV, tudo serão flores, no rádio, nas redes sociais e no corpo a corpo, a ordem para os aliados é manter a troca de acusações. O PT também achou um jeitinho de driblar as ordens do Tribunal Superior Eleitoral, que proibiu os ataques mais duros entre os candidatos na TV e no rádio. A cada dia haverá uma peça diferente até o final do programa. A campanha da presidente candidata Dilma Rousseff quer dar um jeito de não ser punida a tempo por crimes como calúnia, injúria ou difamação. Quando o magistrado mandar tirar uma inserção do ar, outra já estará prontinha. Nos bastidores, o PT vai continuar a campanha de desconstrução de Aécio Neves. A ideia é bater no adversário, criar dúvidas e assim aumentar os votos brancos e nulos. Já o PSDB quer converter os indecisos e por isso vai reforçar a imagem de que Aécio Neves representa a mudança. De qualquer forma, há muita atenção dentro das duas campanhas na reta final. Tanto Dilma quanto Aécio temem a última apresentação do programa eleitoral. Se haverá algum coelho tirado da cartola em cima da hora, até porque não haverá mais tempo de responder. Até lá, cada passo será minuciosamente calculado e as decisões de uma campanha serão tomadas de acordo com o movimento da campanha adversária. Hoje tem pesquisa da Tafolha, feita hoje mesmo, e que vai pegar um pouquinho do efeito debate morno de ontem. O levantamento vai medir se tudo ficou igual ou se o bom comportamento e a roupagem de presidenciável vestida por Dilma e Aécio conseguiu de alguma forma sensibilizar o eleitor indeciso. Teveja nas eleições 2014, aqui a gente tem lá do seu e já já a gente se vê, hein? Não se esqueça, hoje tem aqui entre nós e o nosso colunista Reinaldo Acevedo. Até já, é às oito e meia, eu espero você.